Muito obrigado a você que ouve, a você que assiste, a você que curte, a você que comenta, compartilha. Nós estamos aqui com o campeão mundial de Jiu-Jitsu, o ipuense Misael Guilherme. Misael Guilherme que treina na academia Geração Saúde do Sales. Inclusive nós estamos nesse momento aqui, estamos sobre o tatame, ele acabou de fazer um treinamento muito intenso. Professor Misael, como é que foi essa conquista? Forte abraço, parabéns, desde já parabéns por essa conquista para o esporte do ipu. Queria começar dizendo muito obrigado por estar prestigiando o meu trabalho. E essa conquista foi de grande valia para o meu currículo, porque fazia muito tempo que eu almejava um título mundial. E você sabe que todos são preparados, não tem ninguém que chega lá e não tem moleza, só caça grossa. E eu consegui, nem dia, estar melhor do que o meu adversário. Foi um prazer muito grande, um orgulho, não só para mim, mas para os meus alunos e para o meu professor também. Há quanto tempo você persegue esse título? Há quanto tempo de preparação? Eu comecei a treinar em 2003. Mas como eu não tinha condição de ficar competindo e fazendo exame, eu escolhi fazer exame de faixa. Quando eu cheguei a preta, eu comecei a levar mais a sério as competições, por causa do ciclo de exames tinha se fechado. Aí eu comecei a competir mais com mais garra. Foi 2012, 2012 para cá que eu almejo a chegar campeão brasileiro, mundial, pan-americano. Esses títulos maiores é que eu estava sempre almejando, porque eu já fui campeão, bicampeão tianguense, tianguá, bicampeão tianguá, campeão Open Ceará, campeão Fortaleza. São campeonatos, importantes são, mas tem menos peso do que o mundial, do que o brasileiro, o pan-americano. São mais regionalizados. Isso, regionalizado, municipal. Vamos supor, pode ter o Open Pool, são campeonatos desse nível que eu ganhei. E esse foi o mundial onde é o topo de todas as competições. É um orgulho muito grande ter conquistado esse título. Nos fale como é que foi esse título, quais foram as etapas enfrentadas, os adversários. Nos diga aí como é que foi, desde a preparação. A minha preparação, eu sempre gosto de frisar, já falei até para os meus alunos. Eu dedico esse título principalmente para o meu professor e segundo para os alunos. Meus alunos foram que me treinaram, porque se eu tiver aluno não tem como eu treinar. Por isso que esse peso maior vai para os meus alunos. Esse título não é só o meu. Quando eu ganhei, eles todos ganharam junto comigo. E principalmente o meu professor, que é ele que me incentivou mais a buscar esse título. Enfrentou atletas, lutadores de quais outros estados, de onde? Essa competição, a Confederação Brasileira dos Profissionais, CBLP, ela é brasileira. E 90% dos atletas são do Brasil. Aí eu peguei um de Tocantins, o outro de Groiaíras e o que eu lutei na final foi um de Macapá. É muito bom e o bacana é que quando terminou a luta, ele me tirou ali. Eu queria fazer isso aqui com você e foi me chamar lá e queria me dar uma raspagem. Mas só que você me deixou o pé e eu peguei você na americana e você saiu. E segundo ele, já é bicampeão mundial. Eu fiz agradecer ele, foi bacana você dizer que é bicampeão, só engrandece o meu título, né? Porque eu sempre valorizo mais. Eu falei assim, olha, como um clássico. Quando você luta com uma pessoa que, teoricamente, ele é mais fraco, ele vai se fechar. Ele vai querer jogo, ele vai querer ganhar por um pontinho, por uma vantagem. E quando você pega um atleta de ponta, ele não vai ter moral para ficar com aquele jogo feio. Ele vai ser um clássico. E foi por isso que foi bacana a minha performance nessa luta. Porque o adversário era bom e quis mostrar serviço. E ele não veio lá de Macapá para o Ceará para fazer feio, né? E eu agradeci até ele, abracei. Quase eu chorava lá quando terminei, porque é um orgulho muito grande. E só quem está aqui comigo todo dia sabe a pressão que foi de estar todo dia treinando, buscando competir. Porque nós vivemos, nós não somos, pode dizer, nós somos pessoas humildes, não tem condição de ficar toda hora competindo. Nós só fazemos uma seleção dos melhores competições para a gente estar sempre competindo, para não deixar esse sonho há muito atrás. Inclusive, tem que conciliar, você não vive do jiu-jitsu, tem que conciliar com outra profissão. Você aqui no Ipú exerce a profissão de moto-taxista, né? Isso, eu sou moto-taxista e também sou educador físico, sou profissional de educação física. Eu, de manhã, eu trabalho no moto-taxista, e à tarde nas academias e à noite no jiu-jitsu. E com esse título mundial, muda alguma coisa? Como é que vai ser? Muda, graças a Deus, eu estou esperando ter um grande número de alunos, que já tem dois ou três que já estão querendo entrar. Porque abre a mente das pessoas, vê que se eu conseguir, os meus alunos também vão chegar nesse topo. Eu sempre almejava, meu aluno, meu professor foi campeão, eu também tenho que ser. Não é porque é obrigado, mas a gente tem que almejar sempre ter uma pessoa de espelho. E o meu maior espelho foi o meu professor, que eu considero ele, não só dentro da TAM, mas também fora. Pelos ensinamentos dele, eu devia isso a ele. Há um título, um título de peso, para ele tanto ter orgulho de mim. Eu sei, se eu não conseguisse, ele ia ficar mesmo assim orgulhoso de mim, mas eu ganhando, renoma, tanto o meu nome como o dele também. Você está citando muito esse professor, quem é o professor? Meu mestre é o professor Filipe Maia. O professor Filipe Maia foi ele que... Começou com ele? Eu comecei... Como é que você ingressou, Misael? Foi assim, ó. Você ingressou no jiu-jitsu? No início, nós começamos na academia do doutor e sereia, né? Nós treinamos ali em média um ano, um ano e pouco. Aí veio... Eu tivemos uma sorte que no primeiro dia, no primeiro de setembro, nós fizemos uma apresentação no ginásio e esse professor, esse meu professor, ele é dentista, ele é doutor. Aí o que aconteceu? Ele veio residir por dois anos no Ipú. Aí ele veio visitar a nossa academia e passou esses dois anos e foi crescendo o jiu-jitsu. Esse foi onde nós criamos a base. Aí, dali em diante, nós somos da equipe Sastin. Nós devemos muito a ele, é por isso que eu tenho orgulho de dizer o que nós já passamos, né? E nós merecemos muito essa homenagem a ele. Porque se não fosse ele, eu acho que eu nem teria chegado à faixa preta. Esse título mundial irá abrir campos para outras competições, competições de um nível maior. Para você, ainda mais? Eu pretendo competir na IBJJF, né? Que é um dos maiores campeonatos que tem. Que é em Las Vegas, tem no Rio de Janeiro também as etapas. E eu pretendo um dia competir com os melhores, né? Você vê que esse campeonato mundial, mas existem outros títulos ainda melhores do que esse. Só foi o começo da minha trajetória. Em que classificação, em que colocação está, ou digamos, o respaldo da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais? O que é que ela representa no jiu-jitsu em termos de Brasil? Ela é a melhor entidade que tem. Faz os melhores eventos. Então você foi campeão na principal entidade... Na principal do Brasil. Nessa categoria, do jiu-jitsu. Nessa categoria. Nessa arte jiu-jitsu. E aí, tem recebido muitos abraços, muitas homenagens aqui dos impoentes, dos conterrâneos, da família. Como é que tem sido depois desse título, dessa conquista? É muito orgulho, né? Porque principalmente os mais próximos sabem da disciplina que eu tenho em treinar todo dia. Fazer treinos com os colegas, está sempre motivando eles. E eu sempre digo que eu só sou faixa preta porque tem um aluno. Se eu não tivesse aluno, eu não tinha conquistado nada. O professor sem aluno não é ninguém. Eu sempre preservo o aluno, a integridade física do aluno. E quando ele entra, a primeira coisa que eu falo, pessoal. Se você brigou no meio da rua, está fora. Aqui não é para brigar no meio da rua. E se você tiver re-se brigar a segunda vez, está expulso. Re-incidente. Re-incidente, está expulso. Se você olhar, se dá a primeira vez, dependendo do caso, vai logo expulso. A nossa equipe regra muito. Primeiro de tudo, nosso mestre, mestre Sazinho, ele é policial civil e tem todas aquelas regras, aquele tudo direitinho. Não gosta de nada errado, quer tudo no ninho. E eu sempre tenho ele também com espelho, o meu mestre Sazinho. É Sazinho, Sá. Muito bem. E essa categoria, é categoria sênio, é isso? É categoria sênio, de 36 a 40 anos. E que problema ela está? Eu só pego pedreira, porque esses sênio, ele tem o quê? Tem oito anos de preta, dez anos de preta. Eu já estou com quatro anos de preta, né? Mas nessa categoria tem pessoas que começam novinho, aí chega a preta há 20 anos. Com 36 anos, quantos anos ele já está com preta? Eu vou pensar, mas essa categoria, pelo contrário. Às vezes você pega uma casca grossa ali, que tem muita malandragem, muita experiência, e você vai ter que superar. Qual o peso da 101? 76 quilos. 76 quilos. 101 leve, 76 quilos. 76 quilos. Como eu estava falando, tem um colega, um companheiro de competição, que não bateu peso, foi desclassificado. Ele bateu 76 e 500 gramas. E o peso é 76, é muito sério. Principalmente na pesade. Você tem que bater 76 para baixo? 100 gramas está desclassificado. Ele passou por 500 gramas e não competiu. Muito bem. Aqui você está com seus alunos. Tem alguém despontando aí para ser o sucessor, Isael? Tem, eu tenho muito... Você aposta as fichas? Eu comentei que atualmente eu tenho um Lourenço, que ele já foi duas vezes competição e foi duas vezes campeão. Mas eu sempre falo para os meus colegas, vocês só não são campeão, porque não vão competir. Vai lá que você vê que o meu treino aqui com vocês é semelhante a qualquer lugar do mundo. olhar se não for melhor, mas a gente busca sempre a evolução. Então nós teremos aí outros lutadores que irão levar o nome do Ipô, assim como você, para bem longe. Verdade. E a partir aqui dos treinamentos, aqui nos seus ensinamentos, a partir dos seus ensinamentos. E eu sempre digo, você tem que focar, ter disciplina e querer e almejar. Tem um sonho de ser campeão, igual eu fiz. Não é à toa, você tem que ter uma motivação. E o Jiu-Jitsu, eu sempre digo, o Jiu-Jitsu não é só físico não. É mente e espírito e corpo. Porque às vezes você está cheio de problema, cansado, vem para o treino, você relaxa a mente, você se tranquiliza. É muito mais mental do que físico. O físico é só... Mas o que acontece é a mente, você fica relaxado. Atualmente, o que está mais matando as pessoas é a depressão, ansiedade. Onde você chega no tatame, principalmente no treino de arte marcial, que trabalha a mente, você evolui espiritualmente. Você começa a sentir emoção em estar no tatame. Faz falta amizade. Nós somos todo companheirismo aqui. Eu considero meus irmãos de tatame. É uma honra estar do lado dos meus alunos. E da mesma forma, eu acho que eles... Da mesma forma, eles sentem por mim. Sabemos da importância que tem o jiu-jitsu, que foi trazido... Aliás, foi adaptado, foi aperfeiçoado pela família Grace. Inclusive, hoje a maior marca de lutas no mundo é o MMA. E o atleta, o lutador que não tiver essa arte, dificilmente ele chega longe. Ele conquista títulos no MMA. Não é isso? É verdade. O jiu-jitsu é a base do MMA. Porque se você não tiver um jiu-jitsu incorporado no MMA, você vai apanhar. Chegou lá, você vai perder a luta. Eu sempre falo, para você lutar MMA, você tem que ter três artes. Principalmente o jiu-jitsu, a outra o Muay Thai e um judô. São três artes primordial para quem quer fazer MMA. Mas o principal, na minha concepção, é o jiu-jitsu. Porque na hora da luta, a primeira coisa que você vai se agarrar, segurar, e você tem que saber se esgrimar. E o jiu-jitsu, ele trabalha tudo. Existe a defesa pessoal. O jiu-jitsu é a defesa pessoal. Só porque essa competição que eu fui, é o jiu-jitsu olímpico. Onde a pessoa vai ter a técnica, as pontuações. Mas o jiu-jitsu tradicional é a defesa pessoal, que encaixa diretamente no MMA. Os maiores lutadores do mundo, vem treinar no Brasil. Vem treinar no Brasil. Ou então leva os brasileiros para ir treinar lá nos Estados Unidos. E aquele quadro ali é de quem? Aquelas medalhas. Quem está naquele quadro lá? É o Hélio Grayson. É o grande oeste. Ele tem uma história interessante. Uma referência. É uma referência. Tem uma história interessante. Que o Hélio Grayson, ele não podia, não conheço, ele não podia treinar que desmaiava. Ele estava assistindo os treinos. Ficava assistindo o treino porque ele começava a treinar, aí caía no chão. O que aconteceu? Só de ele assistir as aulas, uma vez o irmão dele, faltou o treino. E ele começou a puxar o treino só de observar, sabia todas as técnicas. De lá, daquele momento em diante, se tornou o maior propagador do jiu-jitsu brasileiro. O Hélio Grayson. Muito bem. Então, meus amigos, soubemos um pouco mais do jiu-jitsu e da história do Misael, esse poense que trouxe essa conquista, meu amigo, que não dá nem para dimensionar. Você, por exemplo, já dimensionou o tamanho dessa tua conquista, Misael? A importância que ela tem para você e para a nossa cidade, uma cidade do interior do estado do Ceará, no Nordeste, que ela deu para dimensionar? Um colega meu, quando nós vinha, ele falou, Misael, a ficha ainda não caiu em você. Que ficha? Dessa competição que tu ganhou, que tem muito peso. É realmente, é porque, sinceramente, eu só pensava no orgulho que ia dar aos meus alunos. Meu primeiro pensamento foi esse. Porque eu ia lá não era só por mim, não. Então, que é para mostrar, se eu conseguir, eles também são capazes. Meu principal objetivo é esse. Aí, depois, vai passando os dias, a gente vai vendo, pô, eu fui campeão mundial, uma coisa bacana, difícil de acontecer, não é toda hora que você... Eu tenho um colega meu que ele treina, só treina, só treina direto. E ainda não foi campeão mundial, já foi brasileiro, pano americano, mas mundial ainda não conseguiu. Para você ver que esse título tem muito peso e é muito difícil conquistar. Pois recebo as nossas referências. Parabéns, mestre. Obrigado. E aí, meus amigos, entrevista aqui com o nosso mestre, campeão mundial, Misael Guilherme, campeão mundial de jiu-jitsu. Eu só queria agradecer imensamente os meus apoiadores, que foi o Edilson, Edilson Contábeis e a Califon. Que eles dois, o Edilson ainda é mais antigo que a Califon, mas os dois, toda vez que eu vou competir, eles me apoiam, me ajudam. E valeu a pena. Valeu a pena o apoio. Abraço. Parabéns. Obrigado.